Bom dia pessoal, sejam todos muito bem-vindos, passando hoje o manejo dos canários pardos. Vou dar um filhotinho de alguns meses, acho que tem dois meses e pouquinho. Água limpa. Água limpa embaixo também. Hoje eu estou abolindo o jornal, eu estava usando o jornal, desistido o jornal. Eu gosto de ter uma caixinha com mistura de sementes, hoje é mistura de canário, mas vai ser mistura apenas ao piste, no trópica. Aqui em cima uma farinhada de ovos, bem ciscada já. E no outro lado lá, deixa eu ver se eu consigo filmar. Não vai passar por meio da aranha, mas é um gritezinho. E é esse manejo que eu tenho feito com os canários aqui em casa. Deixa eu só regular aqui a luz. Aí. Então é isso aí. Empuleiramento. Não é um empuleiramento que eu gosto. Não é um empuleiramento de torneio. Esse empuleiro que geralmente suja, eu gosto de usar somente estes dois e um dorminhoco. Estou usando este empuleiro apenas por ele estar sobrando. Este empuleiro na primeira mexida vai dar na gala e vai ficar aqui nesse último canto. Apenas para acostumar ele pular na grade. E esses dois coxos vão ficar um de cada lado lá. Ainda não organizei, ainda tem que mudar tudo. Estou tentando mexer o mínimo possível para não estressar. Porção filhote, se vocês não estão acostumados ainda com a mão. Aqui é o filhotinho. E com a capinha voal, fica dessa maneira aí. Aqui é o canarinho também a mutação. Então, gala número 4. Padronizei nas galas número 4. E para as fêmeas, o pessoal já sabe que é esse tipo de gala lá. A galinha de ferro. Tá pessoal? Então está aí. Esse é o manejo que eu tenho feito com os canários. Num primeiro momento, todos em linha. Quem já está aí no Instagram e algumas outras redes minhas está sabendo que estão. Lá é o espaço desse canário. Os canários estão ficando em linha. Embaixo, caixinha de som. A todo vapor aí. Diariamente, 4 horas de barulho de roda de canário. E depois dessas 4 horas de roda de canário. Eu passo para 8 horas com o canário instalado curto. 4, 5 batidas em sequência. Plic, 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 plic. Para. Agora nesse momento está tocando roda ainda lá. Que seria... Desliga o despertador para o pai lá, filho, por favor. Que seria o que eu espero de um dia de torneio. 4 horas de barulho de roda. E depois, cantar aberto. Então eles já vão receber esse manejo para eles já acostumarem. E banheira, todos os dias, neste primeiro momento eu coloco. E todo dia uma frutinha assim, pessoal. A fruta é isso aqui, ó. Um pedacinho... Um pouquinho maior com o dedão, dava até... Esse pedaço aqui dava até para fazer 3. Mas como ia sobrar muito, aquele pedaço está até maior. Para canário, isso aqui já é mais ou menos o tamanho para um azulão e para o trinco. Para canário, eu divido em 4 a maçã. Faz 8 pedaços, mas esses 4 primeiros pedaços que saem assim, ó. Um quarto da maçã, podia ser 3. E banheira, porque a pior coisa que tem é um pássaro que não está acostumado com banheira. Então banheira é todos os dias. Enquanto são filhotes. Depois que já estiver acostumado tomando banho, se você largar a banheira e já sai tomando banho, aí a banheira vai para esse tipo de gaiola duas vezes por semana. Meio da semana e final de semana. Talvez no invernão, só quando eu for botar no sol, aí só no final de semana. Entendeu? No inverno forte, porque no sul faz muito frio. Mas esse é o manejo inicial para canário. Provavelmente vai mudar muita coisa. O pessoal também já perguntou por que eu coloco isso aqui, isso aqui é do vivo. Um amigo meu que começou a colocar na portinha, e eu coloco para ter a menor quantidade de vezes que eu coloco a mão dentro da gaiola. Ele tem que acostumar, você tem que mexer nele todo dia para trocar pelo menos a água e a fruta. Todo dia você tem que mexer nele. O fundo, dois, dois, três dias no máximo. Tem que mexer na gaiola, tem que tirar a gaiola de um lugar e botar no outro para acostumar. Mas mão dentro da gaiola, o menor número de vezes possíveis, porque o canário pode acabar ficando a risco de tanto que você coloca a mão. E a gente, infelizmente, é difícil manejar a maneira que vai colocar a mão num canário desse com a maneira que coloca num mazulão aqui, que já está acostumado. É, não? É, não? Já gosta, já dá. Ai, tão beleza. Ele tiraram dessa gala, que é uma galinha meia velha, pessoal, mas não dá para tirar. Ele mastiga muito arame, e aqui pelo menos arame de bambu. Entendeu? Mas até chegar neste ponto... Isso aqui foi um filhote criado na mão. Até chegar neste ponto, demora. Aí é bom mexer o menor, a menor vez possível na gaiola. Tá, pessoal? Curte, compartilha, se inscreve. Quem já acompanha meus canais, aí sabe. Filhote nascido aqui em casa, filhote do cardinho, e aqui um filhote nascido aqui em casa. Sabe que vai ter muita, muita dica, e a gente tenta passar tudo o que acontece sem esconder nada de vocês aí. O que tiver de dica, o que tiver acontecendo, a gente vai passar. Então curte, compartilha. Tem muito vídeo de azulão, e esse ano, esses bichos nós vamos ter aí, ó. Caralhinho, já foi na maçãzinha lá. E aquela maçã, tu vê que é uma maçã absurdamente grande, não precisa de tudo isso. Tá, pessoal? Curte, compartilha, passa para o maior número de pessoas, comenta que eu respondo todos os comentários. Um abraço. Tchau. Tchau.